Pra ser feliz Coração eu sei que é macinho E que não gosta de atrapalhar Confuso às vezes fica até tontinho Me leva até cair e tropeçar O papai do céu, que é bom até demais Estende a mão, convida a levantar E pra não mais cair, eu preciso amar E o papai do céu sempre escutar O papai do céu, que é bom até demais Estende a mão, convida a levantar E pra não mais cair, eu preciso amar E o papai do céu sempre escutar Fazer o mal, eu sei que isso é pecado Fazer o bem traz paz ao coração Melhor é fazer força e ser bonzinho E caprichar na minha oração Assim o pai do céu sempre me ajuda Dá força e também cuida de mim Meu anjo da guarda ao meu lado É forte pra também me defender Assim eu quero ser Ser bom até demais Não quero mais saber de confundir Ser bom me traz o bem Sou querida também E de verdade isso é que é amar E de verdade isso é que é amar E de verdade isso é que é amar E de verdade isso é que é amar